Estamos a caminho de Barueri, município da região metropolitana de São Paulo, com uma população de 250 mil habitantes, distante 40 quilômetros da Javari. Hoje enfrentamos o Oeste Futebol Clube, também conhecido como Oeste Barueri ou anteriormente Oeste de Itápolis. Estamos no estádio municipal Orlando Batista Novelli, Arena Barueri, inaugurado em 2007 com capacidade para 31 mil torcedores. O recorde de público foi de 28 mil pessoas, no jogo Palmeiras 2, Curitiba 0, em 5 de julho de 2012. O Oeste foi fundado em 1921, na cidade de Itápolis. Em 2017, transferiu-se para Barueri. Em 2012, venceu o Campeonato Brasileiro Série C. Em 2003, foi campeão paulista da Série A2. E foi campeão paulista da Série A3 em 1992 e 2002. O Juventus chega nesta partida, ocupando a vice-liderança do campeonato com 12 pontos. Na última rodada, o Juventus conheceu a sua primeira derrota, 1 a 0 contra o Linense, na Javari. Esta partida encerrou a série de 4 vitórias consecutivas e o 100% de aproveitamento. A boa campanha juventina tem 5 gols marcados e 2 sofridos, com saldo de 3. O Campeonato Brasileiro Série C. Lá no salão do árbitro do clube Atlético Juventus, o Juventus Negeva abriu o espaço, bateu para o gol, bateu para o Kini. Manta o Juventino, os vídeos. No Manta o Juventino estão sempre lá, toda semana tem vídeo novo, hein? E quando apenta o árbitro, 0 para o Juventus, 0 para o time do Oeste. Juventus para trás, para a Negeva, Girão, bateu para o gol! GOOOOOOOL! 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 Juventus! O Juventus! 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 Bahia, camisa número 9 dele! O gol Juventino surgiu de uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, realizada por Junior Lemos, para Igor Bahia, que aproveitou e abriu o placar, marcando o gol Juventino. O professor Tuca Guimarães levou a campo o mesmo esquema tático utilizado nas partidas anteriores. Mudam-se alguns jogadores, algumas peças, mas o esquema tático é mantido, tanto ofensivo quanto defensivo. Em alguns momentos durante a partida, o Juventus recuou seu volante Christian para a zaga, como um líbero, liberando seus dois laterais para jogar ofensivamente. A bola ficou ainda na meia lua da área, vem chegando o time do Oeste, vai tentar o chute, bate em cima da zaga, voltou de novo o chute para o gol! É gol! Gol do Oeste! O gol do Oeste surgiu de um chute da entrada da área, praticamente na mesma posição, onde o Linense fez o seu gol contra o Juventus na partida anterior. No final da partida, o treinador Tuca Guimarães analisou o resultado. É um jogo difícil, um jogo grande, a gente conseguiu controlar a maioria das ações, a gente teve volume, conseguiu trabalhar bem as bolas paradas, conseguiu sair na frente, e no final acabamos sendo penalizado com um gol, que a bola estava na nossa posse, e a gente acabou tomando gol. Isso faz parte, um ponto importantíssimo, que nos deixa brigando na parte de cima da tabela, que é o nosso objetivo. Web Rádio Moca, 10 anos, sempre ao lado dos Juventus. Então é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais histórias como essa, mais coisas legais sobre o Juventus, sobre camisas de futebol, porque a nossa missão é essa, é levar o Juventus para todo mundo conhecer, aprender, e discutir mais sobre o nosso clube do coração. Na próxima semana tem mais, se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam de Juventus, que gostam de camisas de futebol, e a gente se vê. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri